E aí, Manos, beleza? Aqui que fala o Facundo, mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez já tô gravando tudo corrido, assim, esses quatro episódios que eu tô gravando na sequência. Já faz quase uma hora que eu tô gravando. Cara, hoje eu gravei demais, velho. Hoje eu gravei outro negócio lá. Mas antes de começar, eu modifiquei o carro de novo, ele tá um pouco mais solto agora, né? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu entrar aqui no evento aqui. Cadê? Eu entro no evento agora, não. Calma aí. Uma massa, tá bonitinho. Eu coloquei um surfilme azul. Índigo. Tá escrito Índigo no negócio. Vou correr contra a piranha aqui do Kenshi. Contra o Mazda. Esse é o Exito nosso. Qual que ele tem? Não me lembro qual que ele tem, velho. Isso aqui é bonito. Não gosto desse carro. Se conseguir, vai ser show, hein? Não me lembro. Não tinha me lembro de nada. Oh, louco. Chamou de piranha. Quase bate na cara. São duas botas. Então, bora lá, né, velho. Ah, ia fazer gracinha, né, piranha? Que pena que esses carros são tão lentos, velho. Cara, os carros daqui, um dado está em todos, velho. Eles são muito mais lentos que os carros do do Morte Guarda, de mim. Tudo bem que aqui não tem uma reta tão grande assim, né? Mas... Poderia ser um pouco mais rápido, né? Ah, que piranha rindo de mim. Piranha, safada do caralho. Mas é que você vai entrar por aqui? Ah, lá, lá, lá. Ia fazer gracinha de novo que tinha me passado, piranha. Cara, esse carro é uma merda, viu? Mas ainda bem que eu sei fechar. Ah, que carro bosta, hein? Que carro bosta. Não tinha um pior, não. Opa! Tudo bem que eu me ferrei sozinho, né? Por causa disso. Mas... Puta, curva fechada, né, velho? Os carros não tinham nada que inventar nessa parte aqui. Mete essa curva. Fechadona. Esse cotovelo aí. Mas ele se virar. Ah... Cara, tá fácil, viu, velho? Tá... Tá fácil por agora. Mas o problema é o Ken, né? E o Ken tem que ir... Tem que ir e tem que voltar. Primeiro ele vai na sua frente. Aí você vai conquistando os pontos. Quanto mais perto, melhor. Depois você fica na frente dele. Eu já consegui passar... Cara, uma vez eu serei contra o Darius. Se não me engano, eu tava de cor feite, velho. Fiquei tentando passar na primeira curva. Tentando, tentando, tentando. Sorrisando, sorrisando. Eu fui lá e consegui passar na primeira curva. Dele, aí deu aqueles 10 segundos lá que dá. Se eu vou ver se eu consegui. Dá 10 segundos pra você. Aí se eu sei ficar 10 segundos na frente na verdade. Fica tudo sucio. Você tá da trás, piranha? Você tá rindo do quê? Minha puta. Ah, não tem que ser family friend, né? Minha moça que peça essa vez pra mim. Gulledback. Aqui pode passar reto, né? Pode. Tirar até quebrado. Naquela vez acelerada. Não tanto, né? Que depois você não acelera mais. O carro morre, velho. Impressionante. Pronto, né? Ok. Ok. Foi. Já eu vi isso. O que eu desbloqueei? Turro, kit profissional. Nível 1. Pra me explicar o que que quer. Vamos lá. Você vai precisar de todas as suas habilidades para o canhão. Quando você se desafina por um boss, você vai acabar aqui. Na primeira corrida, o boss vai estar na frente. Coloca pressão em eles. Se agressivo. Stay right on eles até o caminho. O mais perto que você segue, o melhor que você vai fazer. Depois que você chegar ao final, você vai na mesma rua novamente. Mas essa vez, eles vão te seguindo. Se eles fazem um trabalho melhor de ficar na frente, você vai perder. Oh, sim. Se o carro derrubar ou derrubar do clima, a corrida é terminada. E mantenha em mente que a única forma de ganhar um canhão é ir para a ponta do clima. Eu nunca ganhei ele deles esporrando eles pra fora. Nunca aconteceu isso comigo. Oh, louco. Ele vem subindo o canhão. Ele vai derrubar do meu lado. Chamou de piranha. Vai ser fácil, fácil, meu amigo. Fácil, facinho. Mentira, vai ser nada. Ah, meu amigo, que não tem mito. Eu não me lembrava. É na vida e idade mesmo, velho. Esse aqui é o primeiro canhão? Esse aqui é o canhão que você corre, que você vai fugir da... Cara é freio demais. O que ele tá fugindo do... Não é não. É ou não é? Não é não. Ah, não é não. Não é não. Foi igual a primeira forma, mas não é não. Tá falando bosta. Oh, é. Eu acho que é, velho. É parecido. É o primeiro canhão que você foge do... O do cross. É, vai dar pra chegar nele não, hein. Eu não consigo chegar nele, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu ia ter feito a nossa corrida e ia ter tirado ganhando tudo. Ah, agora se fica sério, né, piranha. É, velho. É, velho. 127. Agora sou eu na frente e lá atrás. Bom, vai se dar, velho. Foi complicado, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, eu vou cair. Nossa, que cagado. Quanto mais longe, melhor. Vou ter que forçar um pouco mais, senão não vai dar, não. É, eu acho que não vai dar, não. Eu acho que esse vídeo nunca veio pro ar. Ou talvez vá. 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 E aí é viado tá difícil eu acho que 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 lá e a mais lá não tá fácil tá fácil e outra vez não E aí vai 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 10.000 pontos 7 5 4 3 uuuh deu 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 eu sou bom rapaz me respeita a corrida no canhão desbloqueou mais da rx7 o próximo eu sou bom eu ganhei respeita E aí a cara de bunda E aí a cara de bunda é meu E aí a mãe dão tão conquistado isso mãe e dos drogas rapaz respeita Respeita E aí é essa pessoa que esse aqui o carro dele não cara queria muito carro dele muito difícil pelo carro o carro carro não queria o carro dele eu queria o carro dele não queria mesmo não queria mesmo Ok eu acho que ele vai contar um pedaço da história E aí o controle drogas e estamos se vocês funcionar assim seta e o que é bom para caramba Se você virá-se antes Por quem é? Polícia Ah, não, não Oh, piranha Ah, tá querendo, né? Nessa fanda Tá querendo, né? Nessa fanda Escolta Ela faz o que mesmo? Escolta o equipe 25 a mais de nitros Deposso de desconto de peso de desempenho Ok Vou continuar com esse aqui Como, né? Porque, né? Ah, tá Vou desbloquear Eu posso escolher Uh CFK Tem igual a Street E essa aqui vai ser a grande corrida, né? É Mas, ô galera O vídeo vai ficando por aqui Se pá, faço Depois eu faço essa corrida aí Se você gostou Dá like, compartilha, se inscreva Tudo bom sempre É isso aí Valeu, falou E até mais Tchau, tchau